Olá pessoal tudo bem? Seja bem vindo ao meu canal Ed Delivino e hoje vou mostrar para vocês mais um coletivo meu aí certo? É até para você assim como o meu que está começando hoje no ramo da macinaria faz isso aqui é fácil fazer aqui é um gabarito para montar gavetas e até armário certo? armário, guarda-roupa, esse gabarito aqui é uma coisa simples e fácil de fazer eu vou fazer para vocês aqui uma demonstração certo? Primeiro você coloca aqui e coloca essa aqui para ficar melhor assim e essa aqui encaixa aqui fica mais baixa para vocês virem aqui, olha, certo? Aqui olha, aqui esse gabarito aqui é bom, encostou aqui certinho para cá, encaixou, encaixou aqui ó, aqui dá para você montar armário sozinho, se precisar de ajuda, às vezes você está em um canto, em um canto isolado para montar um armário, você não tem que ele ajuda, esse gabarito aqui ó, esse gabarito aqui ó, esse gabarito aqui ó, já coloca o gabarito aqui ó, já fica o encaixe certinho ó, você vê não precisa estar, as vezes você vai montar alguma armário, você está sozinho, é o cara que sai de lugar né, esse gabarito aqui ó, é ótimo, vai sair ó, o encaixou aqui ó, o encaixou certinho aqui, pronto, você não tem só, vai pegar só a furadeira, furar, pegar a parafuradeira com o parafuso e ó, encaixou ó, excelente, já fiz aqui, já fiz o teste, ficou excelente, os móveis, sai tudo ó, no esquadro, certinho, certo? E agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo aí, e para vocês verem como é que fica, certo? Logo depois da vinheta. E agora para o passo a passo, mas primeiro eu vou mostrar para vocês o material que a gente vai usar, furadeira, parafusadeira, parafusadeira, cola instantânea, e essa ficha aqui ó, e um pedaço de, 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 de esse aqui, olha aqui, olha aqui, certo? Agora eu vou mostrar a medida. Um pedaço de MDF Esse aqui Esse pedacinho aqui Está com 22,5 22,5 23,5 23,5 Esse primeiro pauzinho aqui Ele tem 22 Possete Esse outro pedacinho que tem 19,7 Esse outro aqui tem 20,7 Também Esse outro tem 18,5 Agora vamos Para a montagem Primeiramente você vai pegar Esse pedaço aqui de MDF Dá uma de palha Pode ser até pão Um beijão de palha Assim você não sabe pegar a fita aqui Olha Aqui Olha Essa fita que eu passei aqui Quando você for botar As peças Ela ficar com Um pouco de força Mas é Minímica Quando você for botar A outra peça Ela não está Fosfônica Aí pode até Soltar isso aqui Estourar Certo? Você bota aqui E aí Posta aqui E Vem aqui De novo aqui O de cá também está no esquadra, tem que estar com o esquadra, tá certo, certo? Passando o colo aqui, vou colocar ele aqui de novo, vou colar aqui para não ficar atrapalhado. Aqui o esquadra, olha o que ele tem, olha, o esquadra está aqui, certo? Dá uma pressão aqui, olha o que vai ficar aqui, já temos um boleto que vamos colocar aqui. goto! Vou mostrar para vocês aqui que está no esquadro. Tem que estar com o esquadro que vai ficar certo, certo? Vou dar uma versão que é para cá, certo? Esse aqui deixa para cá, vou usar agora mais. Está vendo? Pronto. Nosso gabarito ele está pronto. Nosso gabarito ele está pronto. Mas só se vocês querem reforçar ele com um paracuso é melhor. Eu sempre faço, entendeu? Eu faço isso aqui, fiz o meu, eu reforcei. Então vou reforçar esse que está ali para vocês, certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pronto, certo? Agora vamos dar uma testada. Vou pegar esse aqui primeiro. Vou tirar esse aqui, olha. Não vou mais usar ela. Está? Olha. Bom. É. Bom. É. Bom. Ó. Excelente. Viu? Não é fácil? Agora deixa eu pegar aqui esse outro aqui de baixo que a gente fez o teste, né? Vou colocar aqui para vocês verem. Ó. A mesma coisa, ó. Está vendo? Excelente, ó. Certo? Certo? Vocês verem aí, ó. Certo, ó. Certo? Ó. Certo? Bom, pessoal. Isso aí é mais uma dica que eu quero deixar aí para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva aí que é para me ajudar, certo? Porque eu quero chegar aos mil inscritos aí. Com fé em Deus eu vou chegar lá, mas com muito trabalho aqui, né? E eu preciso também da ajuda de vocês aí. Certo? E fiquem com Deus. Tenham um bom dia e até a próxima.